Oi pessoal! Oi galerinha! Como é que vocês estão? Eu falei que eu vim aqui na pracinha e já estou aqui. Nós estamos aqui e o Davi vai fazer algumas estrelinhas para vocês. E algumas ginásticas, que essa daqui me ensinou. Certo? Então vamos lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto